E o que é interessante é esse ponto que você falou, não é só digitalização. Na verdade, tem a ver com um perfil de demanda diferente que a geração Z e que o Millennium tem em relação às gerações anteriores. Quando você olha especificamente o que eles estão querendo de uma instituição financeira, eles estão olhando para serviços personalizáveis, eles estão em serviços que são hiper, super segmentados. A inteligência artificial tenta antecipar um pouco qual vai ser a demanda daquele determinado cliente para poder ofertar. Então, assim, você começa a sair de uma ideia só de preços baixos e de diversidade de produtos, mas também para uma lógica de vantagens oferecidas e na experiência que é proporcionada. Isso faz com que os próprios bancos mudem um pouco a dinâmica. Um tempo atrás, muito mais focado em cortar custos, elevar margem, para você conseguir fazer um ciclo mais violento em relação ao que você vai ter o retorno do seu patrimônio líquido, do banco. E agora, investimento pesadíssimo em melhora da experiência do cliente e muito mais ainda pesado em marketing digital. Dado que esse cliente saiu dos canais tradicionais, você tem que buscar ele fora da TV aberta, fora dos canais tradicionais de marketing que você já tinha e já estava acostumado. Então, no final das contas, agora os bancos estão começando a competir com o diferencial de experiência e buscando engajamento do consumidor. Então, o produto é parte do serviço. A experiência agora é um percentual relevante do que um consumidor geração Z, geração milênio, está indo atrás, no final das contas. Tanto que você tem estudos, saiu recentemente a pesquisa da Deloitte, dizendo que mais da metade, 57% dos jovens que estão em 1980 e 2000, efetivamente trocam de banco em busca de uma tecnologia que seja mais adequada para o perfil de necessidade que ele vai ter. Isso está diretamente relacionado com essa lógica de experiência do usuário. No final das contas, e mais ainda, esse é um detalhe, até porque provavelmente uma grande parte de quem escuta a gente é milênio, no final das contas, me chamou muita atenção esse detalhe específico. Eles querem poder fazer todo o ciclo de operações financeiras sem interação social. Uma coisa que seja toda automatizada, toda remota, toda digital, sem você ter que interagir com o ser humano. Para mim, por exemplo, que sou um clássico representante da geração X, o contato com alguma pessoa específica, com o ser humano, era algo que fazia meio que parte da minha expectativa de lidar com serviços financeiros. Isso não só está virando exceção, como mais ainda, não é algo que as pessoas dessas gerações queiram. Isso, para mim, é um choque. Realmente, essa ideia de você conseguir disponibilizar todo o ciclo de produtos e serviços numa experiência completamente automatizada, e mais ainda, que as pessoas queiram isso e que isso seja uma expectativa e um fator de decisão de qual banco a construção financeira será utilizada. É, eu preciso dizer que eu me senti muito representada por esse dado específico, porque eu sou a típica millennial que quer todos os serviços financeiros sem contato social nenhum. Isso super faz diferença para mim, então foi legal de pesquisar, de ver esses dados, porque me identifiquei. Então, para continuar fazendo isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vai. Tchau, gente!